A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bode de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, a bica na giratória. Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real, isso é tudo ficção. Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeozão pra vocês, certo meus parceiros? Já vai deixar o like no meio de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações, demorou rapaziada? Meus parceiros, continuação do vídeo anterior, certo? Ainda estamos com a mesma mata aqui no trilho do trem, tá aí o Marcola e o Pedrinho. Só um salvinho, só força aí meus parceiros, dá um salve aí, dá um salve aí meus parceiros. Marcola, Pedrinho, fechamento, os trutão aí, os maiores draki da cidade, certo? Vambora, vambora. Os trampos não podem parar, os trampos não param. Ronde de marcha. Rapaziada, nada mudou, certo? Estamos fazendo trampão na micha meus parceiros. Estamos com a mata forrada em busca de fazer a... Mano, o objetivo desse vídeo, já vou deixar no resumo. Fazer a maior mata do GTRP, rapaziada. Não sei se vai dar certo, fechou? Mas o nosso objetivo é esse, entendeu rapaziada? Nosso objetivo é roubar muito veículo e ir juntar tudo no mesmo lugar, mano. Entendeu? No resumo é isso. Mano, já vamos pra consta aqui, que a consta tava dando pra fazer o vale, né? Até carro aberto tinha. Vou ficar na contenção com a dele. Ó, não tem mais nada. É com o hospital? Aqui, ó. É, o hospital também dá pra fazer a boa. Aqui, ó, aqui, ó. Um já passou o kit, já. Nem precisa de kit, não. Tá logo... Mas ele tá logo aberto, parceiro. Vou passar, vou passar. É só na tua zira. Eu tô sem kit, hein, parceiro. Não, ele tá andando, tá suave. Nem precisa perder tempo no kit, velho. Só a Misha mesmo, nós já metemos marcha nos progressos. Entendeu? E já era. Uma hora você quer ladrão, outra hora você quer raul. Vambora, meus parceiros. Lembrando, se você curtiu o vídeo da TRP, fortalece o seu like e o seu comentário, rapaziada. E lembrando que o próximo vídeo já vai ser com webcam, rapaziada. E eu não tô conseguindo gravar com webcam por conta de um probleminha aqui. Mas já resolvi, certo? Só tô gravando esse vídeo pra deixar adiantado. Os próximos já é normalmente com webcam, fechou, rapaziada? Então vamos de marcha. Não repita nada disso aqui que a gente fizer em casa. Fizer ou falar, certo, rapaziada? Às vezes você escuta mais falando alguma gira. Vocês querem repetir, mano. Não, mano, lembrando, rapaziada. Não façam nada disso, correto? Não peguem nada como exemplo do que a gente fizer ou falar aqui, fechou? Tudo é gerado pelo RP aqui que a gente faz no jogo, certo? Tudo dentro do GTA, rapaziada, entendeu? Então vambora. Mais respeito. Não freia não, louco. Nossa. Break check? Ok, é sonata isso aí, né, meus parceiros? Eu acho que é sonata, miado. Pra mim, sonata e azira parece a mesma coisa. Só quem conhece mesmo conhece. Nossa. Tá, pô, Pedrinho. Vai devagar, parça. Nossa, Pedrinho. Tá atacando salada, hein, parça. Eu que bati no carro dele, rapaziada. No jogo aqui tem um V5, mano. Pra quem não sabe, quando você, tipo, vem muito rápido e meio que chega perto do carro, ele bate, mesmo se você não bater. Só que só pro cara vai bater, entendeu, rapaziada? Pra você não vai nem encostar. Mano, olha essa mata, meus parceiros. Olha aí. Nós, mano, não tem jeito, meus parceiros. Não tem como, mano. Tem que respeitar. Quebrou o carro aí de vocês? Não, tá saindo fumaça. Tem que passar um kit. Cola, cola. Rapaziada, olha isso aqui, meus parceiros. Isso aqui, mano, mata a forrada. Você só encontra no time, certo, meus parceiros? Vai vendo. Mata a forrada é com o time, certo? É com nós, tio. Passa o kit aí, passa o kit aí, então. Deixa eu não tocar aí, Pedrinho. Pedrinho tem, Pedrinho tem kit. Oxe, onde ele vai? Toma. Onde marcha, hein, meus parceiros? O Matona tá, mano, já tá tomando forma. Já tá com forma, na verdade. Olha isso aqui. Tem que respeitar os ladrões de carro, né, rapaziada? Eita. Sem querer, dei uma... Apertei aqui, mano. E aí, Marcola, vocês são de fotos? Ô, Cássio, como é que faz mesmo aquela fita lá do... O quê? Para gravar. Para gravar. Para gravar. Marcola, eu quero fazer sessão de fotos, rapaziada. Bora, louco. De marcha que tem muita coisa para roubar ainda, fi. Vamos descer lá para o Vanininha, lá. Fazer a limpeza para aqueles lados. Aí, aí. Não, Papo Reto. Nós tá sacudindo é tudo. Eu quero saber. Tá, Viada. Tá bagunçando o GTA RP aqui, parça. Não tem como. Parça, Papo Reto. Quer que fala a verdade mesmo, parça? Vixe, vixe. Calma lá. Nós é o maior time. Nós é o maior time de ladrão de carro do GTRP, parça. Pode falar o que quiser. Entendeu? Mais respeito. Não comprou o desmanche, não? Acho que não comprou o desmanche. Não comprou, não? Não sei lá. Acho que foi, mano. Acho que o desmanche tá no nosso nome, né? Porque não é possível, parça. Até hoje não vi nenhum outro time maior do que nós aí de ladrão de carro bom, mano. Entendeu? Tinha uns meia-foia aí, mas os bom mesmo, parça. Tá ligado. Meia-toque, meia-toque, né? Meia-toque, meia-toque. Meia-foia, meia-foia. Me dando em linho. Entendeu? Só dá coceira. Vamos descer lá pra baixo, lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ixi. Ixi, o que que é isso aí? Eu vou derrubar na bica. Vai, sai fora. Opa! Polo dos novos também é bom pra trazer, hein, mano? O cara tá pagando bem naquele ali. Mano, o Vanilla quer... Tá com sono, Pedro, na hora do trampo, parça. Tá cedo ainda, viado. Encomenda, não vamos arranhar. Ó, aqui, aqui, ó. Corolão, filho. Nossa, o Corolão. Nossa, os caras ali, viado. Cadê, cadê, cadê? Descer na onde? Ali na... Aí, ó. Na concha, hein? Nossa, logo o Nivus. Nivus e o Corolla, já fica um no Nivus. Calma, deixa eu ver se tem ninguém. Vou pegar o Nivus, vou pegar o Nivus. Vai, já fica um aí, já... Vamos outro no Corolla. Vai, já vai. 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 Nossa, louco, nós estourou, parça. Mentira, mentira. Mano, deixa eu ver se o Nivus tá aberto do Pedrinho. Hoje é o dia dos Drac, mano. Trancado. Quer que eu busque um galão lá, Marcola, rapidão? Busca lá, busca lá, busca lá. Vou buscar um galão. Fica na contenção aí do Pedrinho. Vamos buscar um galão, rapaziada, que o carro tá sem gasolina lá, mano. Mas isso aí não é empecilho pra nós, não. Isso aí não é tira de letra, né? Busca o galão e abastece ainda, certo? Agora, se isso daqui estiver aberto, é outras caminhadas. Opa. Ah, não, é aqui, né? Desculpa aí, parceiro. Ô, irmão, pra falar a minha verdade, se você conseguisse roubar, te dá parabéns. Que nem eu tô conseguindo entrar no meu carro. Tá, não? Tá escateado, parça. Tem uns carros que tá escateando. Calma, pega aqui um lockpick aqui, tenta abrir aí, então. Terceira vez hoje, cara. Aí, ó, tenta abrir aí. É nóis, hein? Tamo junto, cachorro. Tá escateado. Ô, tá tudo escateado. Tem um carro aqui do cara no posto, também tá escateado, velho. Então esse daí nem vai abrir. É aqui na... É nessa região. Não, vamos pegar só esse daí que tá aberto e vamos de marcha. Dei logo uma lockpick de presente pro mano ali, rapaziada. Porque não tá conseguindo abrir o carro dele. Vai que... Vai que ajuda. Ô, você errou a lockpick, Pedrinho. Eu tô achando que você errou. Olha lá, velho. Você não errou não, Pedrinho? Vai lá pro TV. Vai lá pro TV. Eu não. Você errou o bagulho e vambora que vai chamar a polícia. Tô falando, rapaz. Qual que é? Esse daqui que tá? Mostra a 310, meus parceiros. Mas o foda é que é perca de tempo. O dono tá aí. É, o dono tá aí. Tá aí, ele vai rapidão. Valeu, ele tá arrumando a moto. Já aí, já pega o toque aí. Eu vou nessa áudio aqui. Colocar só um pouquinho, rapaziada, de gasolina. Bora, Pedrinho. Bora. Bora. Só encher um pouquinho só pra chegar na mata. Vambora. Essa região aqui tá tudo escoteado, rapaz. Os carros nem adianta tentar roubar. Aqui, ó. Na praça, na praça, na praça. Vem praça, vem praça, vem praça. Logo o corola dos novos aqui. Jogado. Manda, manda. Pode mandar, pode mandar. Mano, já pega o toque do carro já de novo. Pra ninguém entrar nesse carro aí. Vambora, rapaziada. Trampão, colar dos novos. Aê, nós tá roubando só carro, parça. Deve ter uns oito carros lá, não tem não? Por aí, por aí. Tem muito carro, rapaziada, na mata. Rapidão, calma. Ó, ó, o Zé Povinhão, Zé Povinhão, Zé Povinhão. Zé Povinhão se surpre... Ah, e lembrando, meus parceiros, se você se interessar pelas informações, você tá na descrição, certo, rapaziada? Se você curtiu as motos, caiu baixado, é a melhor cidade pra você. Ô, meu parceiro. Tá suave? Na paz, cuzão, da hora? Aí, deixa eu ir nessa missão aí também. Ô, mas você tem mó cara de polícia, mano. Você é louco, se liga, nós é D, caralho. Hã? Como assim, mano? Nós é D, filho, tá topo. Tá achando que você é polícia, mano, esse Robocop. O Robocop aí, Jordan. Cateado, pai. É, entra aí, então. Ô, você é louco, é você que é errada nas bichas, parceiro. Não é, irmão. Tá tudo assim. Ô, ele tá errando, Marconi, ele tá errando. Vai lá, vai lá, então. Ô, vambora, vambora, vambora aí, vambora aí. Deixa eu levar, deixa eu levar, que eu mando o procedimento. Não, tá suquateado, que não é. Não, tá suquateado, meu viado. Ixi, ixi. Ô, Pedrinho, ô, vamos lá levar a saúde pra mata. Vamos levar a saúde pra mata. É a do brother aqui. É, leva, vai, vambora. Esse cara é louco, jão. Ô, é a moto do brother que tá aqui com nós, jão. Não, 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 Taigão é bode, Taigão. É bode, é bode, é bode, é bode, é bode. Já leva pra mata, leva pra mata. Aí, eu tô montando uma mata ali, quer buscar lá, XZ? Nós tá com uma mata gigante, cuzão. Aí, eu tô com três motos ali. Três motos, nós já busco, então já leva pra nossa, XZ. Porra, já era. A nossa tá grande, cuzão. É isso mesmo. Você sabe onde que é a mata, Pedrinho? Lógico. Então tá bom, então. Aí, Marcola, só anota o tempo que ele vai demorar pra chegar, Marcola. Só anota. Se pediu, mano. Aí, mas tem... Mano, papo, eu tô achando que você é polícia ainda, né? Você é louco, jamais. Só pela sua voz, cuzão, eu já percebo. Se liga. Será, páss? Qual que é o seu vulgo? Trecho Norte. Trecho Norte? Porra. Ah, certo. Você é do Trecho Norte, então. Ah, você vai ver. É isso mesmo. Vai acompanhar a mata dos menores aqui, então. Aí, esse aqui é kit? Eu tenho uns 40 kits aqui. Nossa, vocês não sabem, parça. Ah, não. Deram dever, não. Não, tá suado. Tá aqui, tá aqui. Ai, só nave. Perceba. Só nave que os menores vêm inovando aí, ó. Só produtão. Aí, cuzão, tem muita parada, viado. A Mercedona tá buscando tudo hoje, fi. Tá radiando. Vai do quê? Tá indo do quê? Tá indo do quê? Não vai de Mercedona. Cara, calma aí. Vambora. Ô, mano. Você não achou a mata? O que é que a gente busca, Pedrinho? Eu sei que você não vai achar. Cara, é o taigão branco lá, ele deixou? Ele não tá achando a mata, velho. Você é louco, ó. Não tem segredo, não. Coloca aí no meio dos carros aí mesmo. Tá suave. Tá, pô. Aqui é trampão. Não entendi, meu marco. Aqui foi trampão. Trampão. Não, usa o barra gravar, viado. Ah, certo. Tá gravando aqui ainda, viado. Então, barra salvar, cara. É pra parar, coçom. Não vai encher a memória. O cara vai me pegar, mano. Ô, Pedrinho. Ô, Pedrinho. Você tá tentando achar a mata ainda, fingindo que tá dando fuga, viado? Olha o dedo dele, Marcola. Metei no louco que tá dando fuga, porque não tava achando a mata, coçom. Mete o louco esse cara. Vamos lá, vamos lá. Acha ele. Você mete o louco, Pedrinho. E aí, viado. Quer que a gente busque? Manda a liquidação daqui da mata. Eu vou te mandar o GPS, hein. Pode falar. Eu vou te mandar o GPS. Tá por onde, Pedrinho? Que a gente busca? Ixi. Será que ele morreu, viado? E aí, Pedrinho? Se envolve com nós, parceiro. Caralho, Pedrinho. Deu trave? Pedrinho é um pão com ovo, mano. Esse cara dá trabalho pra nós toda vez, mano. Vamos roubar. Ele não responde, Marcola. Vamos meter mais. Temos progresso, né? Entendeu? E aí, pô, nós só faz o cemitério dele. É, isso mesmo. Eterno, Eterno Pedrinho pão com ovo. Vai deixar saudade. Nossa ideia. Vai deixar saudade. Vai deixar saudade. Eu coloco, parça. Eterno Pedrinho pão com ovo. E aí, Pedrinho? Tá colocando kit aqui, viado. Olha lá. Não, onde você tá, parça? Fala onde você tá pra nós. Opa. Olha o PVP aí, ó. Fala onde você tá, cunho. Esses PVP é de foda, filho. Porra. Ó, ó. Ó, só acompanha. Só um totalzinho. Ah, errei, parça. A moto ali, velho. A moto ali, ó. Volta. O quê? O quê? Volta. A moto, parça. Olha lá, no bequinho lá, onde nós... A branca? Nossa, é mesmo? Ih, ó. De quebrada, fi. É aquela MT lá, viado. Não é? Tem que passar o kit. Tem que passar o kit. Tá passando o kit, parceiro? Tô, tô o kit. Tô o kit. Vou mandar a missa. Salve a missa. Ixi, essa perna tremenda aí, tá em choque. Você é louco? Perna tremenda. Tá com medo, velho. As ideias. Caralho, velho. É muito pedido, mano. Você é louco? Tá com medo, pula a cola. Gira, Pedrinho. Mas é o trecho, caralho. Você é louco? Não acompanha. Vamos puxar, viado. Vamos rapidinho pra dar tempo. Você acompanha? Lógico. Ah, da hora, caralho. Você acha que não? Então você já conhece os caras aí também? O Marcola, o Pedrinho. Você não lembra de mim, não, Tru? Então tem uns dois dias aí que você apareceu. Você deu duas milhas pra nós, truta. Ah, eu dei duas. Ah, você estrombou de madrugada, né, parça? Porra, era três horas da matina. Eu ainda postei uma foto ainda no Insta lá, tô ligado. Entendeu? Eu saí na foto, machado. Três horas eu fiquei. Acho que era quatro e pouco, cinco horas. Uma noitada da porra. Vambora, velho. Ei, piloto, não vai buscar aqui na praça, parça. Segura aí. Ixi, tá logo escateada. Oh, nem rouba nada aqui não, viado. Vamos meter marcha lá pra cima. Tá tudo escateado aqui, viado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa só o perreco. Vambora. Vai, vamos. Estica lá pra cima, lá, mano. E vai ser só dor de cabeça. Ó, a não ser que a Misha tá falhando, né? Não é nada, ó. Acabei de levar uma na Misha. Então. Joga pra esquerda, joga pra esquerda. Derruba, derruba, só um pouquinho. Ai, mano. Ai, já tá... É dez horas, né, que a Sumiara... Ó o Pedrinho, ó o Pedrinho aí, ó. Poco, não é ele aí? Cadê? Ali, ó, não é ele. Não, não é ele, não. Não é ele, não, não é ele, não. Nem vai, nem vai. Desgata aqui, parça. Você tá na onde, Pedrinho? Eu tava de sim, eu tava de sim. Vamos dar logo aqui no Zap. Nem tem o celular, velho. Você vê, ó, bem rápido eu tô com uma aqui. Mas na onde? Vai dar hora de assalto, você vai ser roubado aí. Ó os PVP. Ô, você viu? Tem uns PVP andando na argelinha preta, Pedrinho. Cuidado, você vê. É, acabou de passar por mim aqui, ó. Tô no final da... Nós tá na Conça aqui. Na Rua da Conça, isso. Eu tô na Rua da Conça. Nós tá aqui na Rua da Conça. Só que é aqui perto da Vila do Chaves, fala. Então vai lá pra frente, Marco. Ele tá lá. Nós tá ali, ó, né? Nós tá aqui, Pedrinho, ó. Na Vila do Chaves, aqui. Tô vendo vocês. Vem, menino, vem, menino. Começa aqui, ó, Aurora. Já solta aqui, 10. Tá fácil. Cadê? Tamo aqui, Pedrinho. É das 10, é das 10. Suave, já tá dando 10, não. Cadê você, viado? Ó o Pedrinho ali, viado. Vota, volta. Ó o Pedrinho aí. Tá, segue. A moto dele aí, ó. Deixa eu ver lá se tá cateado. Cateado dele aí, Fê, que eu tava. Deixa eu ver. Pedrinho, eu tô achando que você, mano, não conseguiu ligar a moto na missa. Eita, até esse carro escateou agora, meu carro escateou. Falei pra você, pai. É a cidade, meu. Nossa. Caralho. Então é o seguinte, né? Vai ter que botar pra descer agora. Você tá ouvindo? Tá suave, né? Mano, vamos sair andando na rua e vamos botar pra descer, Fê. Qualquer um que nós vê. Passa um kit, viado. Não é melhor, não? Já nem sai dele, Marcola. Não, não volta mais, não. Já nem sai do carro, Marcola. Você só vem acompanhando. Ó, um carro vindo, um carro vindo. É, carro baixo, carro baixo. Nem vida. Ixi, seus PVP aqui, parça. Seus PVP aqui na frente. Eita, os caras já estão trocando tiro. Nem mirar mais pra esses PVP. Nem mirar mais pra esses caras aí, velho. Os caras estão dando pra procurar uma ação, mano. Os PVP, rapaziada, da cidade. Pra que não sabe PVP quando é sala PVP, rapaziada? É os caras que só gostam de trocar tiro, entendeu, rapaziada? Não quer saber mais de nada. Se intromete na ação dos outros. Mas, exemplo, nós estamos roubando um cara qualquer. Aí, ele está passando na rua, eles querem se intrometer no meio da ação, entendeu? No meio do assalto. Então, quando nós falamos PVP, é esses caras assim, entendeu? Pra quem não entende, hein, meus parceiros. Então, vamos embora, mano. Bom, não está tendo nada, mano. Todos catearam a cidade, parça. Aqui, quer tentar passar o bloco? Vamos tentar, vamos tentar, vai. Vai passando aí já. Eu acho que a gente vai tomar a voz aqui dos PVP. Ó, rapaziada. Falou o quê? Não, fala. Nem responde, nem responde. Só vem, só vem, vendo. Nem interagem com eles, não. Acabei de se falar que sim. E eles dropar, parça. Esses caras são muito zé povinho, meus parceiros. Nunca... Não sei quem está ali no carro, entendeu? Pode não ser. Mas, o que nós suponho é que é PVP, rapaziada. Você vê os caras estão todos marcando ali, né? É, os caras estão querendo se envolver ali, parça. Que é salseiro. Deixa ele, eu acho que aqui é isso. Ô, parceiro. Deixa eu tentar subir na sua moto aí. Ela está aberta? Sua moto está aberta? Tá. Fechada. Valeu, velho. Ah, então não está tudo escateado não, entendeu? Valeu, valeu, parceiro. Fechou. Ô, não é tudo que está escateado não, parceiro. Tem umas coisas que vai dar para abrir ainda. Mano, era bom nem mirar, velho. Não tem que matar de PVP, não tem que matar de PVP. Mas não tem motivo para matar ele. Quer dar voz? Vamos jogar uma salseira, então? Vamos, vamos, vamos. Vai, desce do bagulho aí, vai. Vai, caralho, vai. Desce. Vai dropar, vai dropar. Capul, viagem, está atirando nos caras. Ajuda, 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 ajuda. Opa, gordão, vai correr não, parceiro. Está jogando no meu carro, eu tranquei ele, eu tranquei ele, eu tranquei ele. Vai, ajuda aí. Vem, 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 vem. Eu tranquei ele, eu tranquei ele. Vem, 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 desce aqui para baixo. Você vai morrer, seu comédia. Você vai morrer, caralho. Para essa porra, esse caralho, eu vou te matar. Você desce, eu te mato. Vai, desce, caralho. Desce. Eu estou mandando você descer. Eu estou mandando você descer, eu vou te matar. Eu também. Desce do carro, mano. Desce você. Eu vou dar uma chance só para você. Eu vou te dar uma também. Vai, caralho. Respeita, gordão. Quem tá é nóis, caralho? Respeita, joão. Respeita, caralho. Matei o gordão aqui, parça. Matei o gordão aqui. Cadê o, 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 cadê o ... Sabe onde eu estava? Viado, sabe aquela mata que é a rua sem saída, sentido a mil grau, que nós deixa? Tem um, tem um túnel que tem uma rua sem saída, não tem? Você não vai sabendo onde é, né? Venho com essa arma para cá, meu parceiro. Não foi dessa vez, hein, mano. Geralmente eu que morro, mas essa vez eu matei. Mano, pior que o gordão troca o carro. Vou passar uma mista que eu já estou indo. Vamos mandar uma mista no carro dele, rapaziada. Vem do túnel, suba à direita. Vambora, meus parceiros. Blindadão, filho. Ó, o Pedrinho quase achou nós, mano. Ele foi na rua de baixo. Rapaziada, o colete me salvou dessa, eu acho, hein, mano. Você é louco. Virou logo meu colete, mano. De furo, M4, ainda arma de polícia. Vai, caralho, a mista não termina logo, mano. Termina, Michel. E aí, Pedrinho, e aí, Pedrinho. Eu estou aqui, viado. Você passou aqui quase, você passou a cidade de Tiger, não é? Não, estou na conta aqui, estou a pé. Ah, você está de a pé. Puta, eu também estou de a pé, viado, aqui. O cara matou uma arcola, viado. O cara matou uma arcola. Eu matei, um deles eu matei. Os caras estão passando a mexer. Você não consegue matar eles, não? Eu nem é energético. Cuidado, Pedrinho, estou chegando. Rapaziada, tem que ajudar o Pedrinho. Tem que ajudar o Pedrinho, meus parceiros. Ô, parceiro. Leva na cons, leva na cons rápido. Consegue? Montei, montei, montei. Ih, não está dando, parceiro. Está escateado também o seu carro. Não desce do carro, não, senão você não consegue mais subir. E aí, Pedrinho, está vivo, Pedrinho? Pedrinho já era, rapaziada. E aí, Pedrinho? Estou chegando, meu parceiro. Espera. Pedrinho, está vivo, parceiro? Se estiver vivo, fala comigo, parceiro. Olha lá, olha lá os caras que mataram o Pedrinho lá, rapaziada. Olha os caras que mataram o Pedrinho lá. Mas aqui vai ter que ser tiro certo, meus parceiros. Tiro certo. Ah, matei um ainda, rapaziada. Tá suave, meus parceiros. É o seguinte, rapaziada. Quem curtiu o Visão, tamo junto. Deixa a ligação de ações. E aí, nós vamos fazer até o próximo vídeo. Falou e fui. Escolha uma consequência, tá ligado? Você só vencerá o amanhã se não desistir hoje. Eles querem roubar meu brilho. Querem levar meu pingentinho. Menor não.